Ele está vivo, mas os seus irmãos ficaram tão pássaros diante dele que não conseguiam responder. Lá em Gênesis 40, 5, 3. Meus queridos, aprenda a lidar com a traição sem perder a doçura. A minha vontade talvez seria chutar o balde. Dizer, olha, não quero mais, não quero ver mais ninguém. Olha, agora chegou a minha vez de vingar de vocês. Chegou o momento de eu lembrar de quando vocês jogaram na sistema. Chegou o momento de eu pontuar a vocês tudo aquilo que eu passei nesse período. Chegou a hora de dizer para você, agora eu vou me vingar porque eu senti falta do meu pai. E eu sei que o meu pai sofreu, mas ele se reveru aos seus irmãos. Imagina você nessa situação. Aprenda, aprenda a lidar com certas situações com a sua vida.